Aqui nesta zona é mais fácil de identificar algo que se assemelha mais com uma ilha, plástico. Portanto, toda esta zona aqui, como vemos aqui, são resíduos, grande parte deles compostos por plástico. Podemos, por exemplo, ver aqui neste amontoado, que está mais próximo de todas estas cores. Estimulado por plástico. Estimulado por plástico.